Cuidado! Loura do banheiro está solta! Às 9 horas da manhã ela acaba de fugir das prisões dos fantasmas. Após sua saída já encontra mais de 70 mortos no banheiro. Cuidado! Ela é muito perigosa! Não entrem nos seus banheiros! Se for pra cagar, cague no chão! Mas não cague no banheiro, pois ela pode te pegar! Boa noite! Mentira, bom dia! Loura do banheiro? Como assim, gente? Loura do banheiro nem existe! E por que isso está passando no jornal, hein? Jornal que eu saiba só passa coisa séria! Isso aí! Eu acho que eles estão querendo brincar com a nossa cara! E é doido! Eita, vontade de cagar brava, velho! Eita, deixa eu dar uma cagada ali! Ai, ai, vontade de cagar brava! Ai, 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 ai! Eita, isso aqui é uma bosta ou um jegue? Ave Maria! Eita, parece que eu estou parendo um fio! Peraí, peraí, já vai, já vai! Ai! Peraí! Mas se eu estou sozinho aqui em casa e minha mãe viajou, quem é que está batendo na porta? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou sozinho em casa! Já sei! Então, eu só olho no banheiro, né? Eu não sei se até deu pra perceber porque assim meus cabelos é loiro Mas enfim, não veio ao caso Então, eu poderia morar dentro do seu banheiro Porque assim, a polícia está me procurando E eu queria morar em algum banheiro e se esconder no caso, né? Será que eu matei ela? Sumiu! Meu Deus, eu quero me amar! Meu Deus, quem será que está batendo na porta? Deixa eu ir lá atender E aí, amigo? Ai, graças a Deus, é você, amigo Sério, eu estava morrendo de medo aqui já Ai, meu Deus, obrigado por você ter chegado aqui em casa, sério Meu Deus Medo? Medo de que, mini? É doje? Não, peraí, peraí, entra aí Que nem eu te explico Vem aqui, vem aqui Tá bom, então Ó, e pode sentar aí, viu? Senta aí Tá bom, beleza E me diga uma coisa Por que você está com essa cara real de cu? Então, você assistiu o jornal hoje? Jornal? Dia de hoje nem passa jornal, você é doje? Você esqueceu, foi que hoje não passa jornal? Meu Deus, é verdade Dia do domingo não tem jornal Eu não tinha nem percebido isso, véi Mas então, na minha TV passou o jornal no instante, sério Juro pra você, sem brincadeira nenhuma E o mais estranho ainda Era que estava avisando que a Loura do Banheiro Eu tinha fugido de alguma prisão aí dos fantasmas Você está zoando com a minha cara, né? Loura do Banheiro Loura do Banheiro não existe não, né? É sério, véi Eu juro que eu não estou brincando É verdade É sério, eu juro por tudo É sério, eu não estou brincando não E você não sabe nem da pior parte ainda Eu nem falei nada Daí, tipo, não, pô Eu também achei que era mentira, né? Tipo, eu achei que o jornal estava brincando Só com a cara de quem estava assistindo Daí, na mesma hora que ele falou isso Deu vontade de ir no banheiro, véi Eu juro, sem brincadeira Na mesma hora Só foi ele terminado de falar E aí eu fui no banheiro, né? Pra dar uma cagada E do nada Alguém bate na porta, véi Normal, ai Deve ter sido sua mãe que bateu, não? Não, véi Minha mãe está viajando Eu estou sozinho aqui em casa É sério Então foi o vento, que bateu na porta É doido, hein? Não era o vento, não, véi Quando eu abri a porta Eu fui abrir pra ver quem era, né? Era a loira do banheiro Pode de mentir, véi Fica querendo fazer medo de mim Ou você acha que eu vou acreditar Nessa história, é a sua? É Querendo fazer medo de mim Eu sei Como é você É sério, véi Eu não estou mentindo, não Acredite em mim É sério Eu não estou mentindo Daí depois eu peguei o rosto E deu uma rodada assim na cabeça dela Aí ela caiu no chão E aí, né? Eu fui ver pra ver se eu tinha matado ela mesmo E aí ela desapareceu PUM Do nada Eu nem sei onde ela é Onde ela está Eu ainda não acredito nessa sua história real Não tem como não Doida do banheiro existir Mas peraí Se sua mãe não está aqui Quem é essa que está atrás de você? Corre, amigo Corre, corre Corre Ai 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 Meu Deus Ai 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 Será que eu me escondo aqui debaixo? Ai 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 Não cabe aqui dentro Ai Deixa eu fugir Ai 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 Meu Deus Queria pegar alguma coisa pra me proteger Por que será? Ai Meu Deus Que eu vou pegar Já sei Essa panela Meu Deus Eu acho que ela não me acha não Ai Vou ficar aqui calado Meu Deus Ai Eu não quero me morrer Eu vou te salvar Filho A mamãe chegou da viagem Cadê você? Ih Ih Gente Parece que não tem ninguém nessa casa Filho A mamãe chegou Parece que tem alguém aqui Peguei ela Peguei ela Vem aqui amigo Eu acho que eu badei ela no banheiro Peguei 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 Ah Como assim? Cheguei Ai 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 Tô indo Tô indo Tô indo Peraí Ai Peraí 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 Tô indo Cheguei Cheguei Você bateu foi na minha mãe Seu idiota Sua mãe? Essa não é a loira do banheiro não É mesmo É sua mãe Olá menino Estava com saudade de mim? Ah De novo não De novo não Peguei Um Agora só falta aquele outro que vive correndo Você acha que você vai correr de mim? Você acha? Não vai mesmo Não vai Menininho de mamãe Cadê você? Cade Você Cade Você Cade Cade Cade